Alô amigos do canal Moisés Cabelo, Máquina de Fluxo, estamos aqui hoje trabalhando com a máquina diferente, o rolo compactador da máquina Caterpila, uma espécie de máquina que eu trabalhei há mais ou menos 7 anos, especificamente só com esse, que é um rolo de aproximadamente 12.000 kg de frutos, compactação de 32.000 kg, talvez agora esteja em 13.000 kg, perfeito, maropagem e tal, vou filmar aí, mais prazer aqui. Aqui fica o volante, o painel, os comandos aqui. Freio, luz, parte de vibragem, parte de aceleração, e aqui vai trocar modo de trabalho com modo de transporte. Vou acelerar ele aqui, aqui a alavanca, frente, trás, dedo, entendeu? Deus, eu tô aqui, c Juá, cedo aqui, dá, quem vai trocar Silent Betten o o o o o o o o o Já o dói! Vamos lá! Falei! Falei! Vai dar! Vamos lá. Vamos lá.